Mandando ver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informar Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informar Vai passar mal Ai papai Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço ferver Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço ferver Vai passar mal, virou sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido informar Vai passar mal, vai passar mal Virou sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido informar Vai passar mal Vai passar mal, virou sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido informar Vai passar mal, vai passar mal Virou sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido informar Vai passar mal, vai passar mal Arrepleta 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 Gostosa Gostosa Tchau, tchau